na casa dos artistas era legal né foi o primeiro do que o Big Brother e o maluco meu irmão pulou o muro da casa saiu correndo, foi embora e o Sérgio Badori voltar isso é uma isso é uma lenda que os caras falam que eu pulei o muro eu não pulei o muro é mentira eu não pulei na verdade é o seguinte a gente estava fazendo o programa e o Silvio Santos ainda não sabia o mecanismo do programa então a Alessandra Escatena que o malandro conhece bem ela tinha conhece bem não conheço nada o malandro ficou conheço nada eu só falei que conhece bem porque ele era também da época dela corriga aí já corrigi já corrigi já tenho forte ela era um espetáculo ela 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 era assistente do Gugu e foi assistente do Silvio Santos então na primeira semana de programa ela se vangloriava com isso e ela ficava o tempo todo espalhando dentro da casa não porque eu fui assistente do Silvio fui assistente do Gugu porque o Silvio porque o Gugu eu falei porra cara ela está querendo ganhar os SBTistas e o público com essa situação de que ela é e situação que ela é a queridinha a queridinha do SBT então essa é a primeira que a gente vai tirar vamos para cima dela aí eu peguei montei a estratégia com a galera para votar na Alessandra Escatena para ela ir para o paredão e vazar bom até aí está tudo certo só que chega no domingo o Silvio Santos sem entender o mecanismo do programa chega e fala tá tudo bem não sei o que apresentou começou o programa aí ele vira para mim e fala assim ô Frota quer dizer que você quer tirar Alessandra Escatena? porra França ele mandou essa assim ao vivo no programa aí eu virei para ele e falei assim não Silvio eu falei assim eu falei não Silvio eu não quero tirar Alessandra Escatena aí ele virou não roda o VT só que ele rodou o VT em vez dele rodar o VT só para o público em casa ver ele rodou para o público em casa e para a gente dentro da casa então estava todo mundo sentado na sala e aí passou eu assim o Supra é o seguinte vamos tirar Alessandra Escatena essa semana pô ô Leandro Leardi é o seguinte porra vota na Alessandra que ela precisa aí pô ficou passando esse vídeo aí pô voltou para a minha cara ela já estava chorando eu sabia que ele ia fazer isso comigo não sei o que e eu ali parado porra eu não tive reação eu fiquei porra não tinha onde enfiar a cara aí o Silvio e aí Frota o que você tem a falar eu falei porra não tem nada a falar vai sair Alessandra eu acho e ela saiu bom quando ela sai de madrugada as mulheres foram para para o quarto e começaram tá vendo só ele tirou Alessandra ele vai tirar Núbia Oliver falando ele vai amar ele vai tirar ele vai tirar uma por uma porque ele quer ficar quer que os homens cheguei a final aquele papo todo e eu ouvi isso eu tava em pé no corredor e eu ouvi pela pela porta aí eu falei assim bom eu não vou ficar aqui até domingo que vem pra eu ser o cara metralhado aqui dentro da casa aí porra eu fui no quarto dos homens falei ó galera é o seguinte tô arrumando mais coisas tô indo embora isso era tipo três três e meia da manhã aí os caras pô Frota vai dormir fica aí falei não meu irmão eu não vou tô ouvindo as mulheres falar que vão me detonar durante a semana inteira vão porra vou me esculachar aqui eu que vou pro paredão vou chegar lá vou porra ser fritado eu não vou passar por aí vou sair dessa merda aí eu fui pra frente lá do espelho cheguei lá chamei a produção falei ó quero sair aí porra ficou aquele clima aí porra e todo o Sérgio sabe disso todo reality show eles tem vários é é psicanalista terapeuta pedagogo aí psicólogo aí veio um monte aí você começou não frota você tá sendo um cara porque você vai é vencedor só de tá aí dentro você não pode jogar isso fora eu falei eu não quero ficar eu não quero ficar e foi foi até a hora que eu falei ó é o seguinte eu vou sair se vocês não vão abrir eu vou pegar essa porra dessa cadeira vou quebrar esse vidro e vou sair pelo vidro estilo frota vou sair pelo vidro aí os caras não calma não sei o que bom enfim aí abriram a porta já era 11 horas da manhã quando foi quando eles conseguiram me liberar porra foi foi inferno aí pô me liberou eu entrei no carro o Fernando Arrancoleta o diretor do SBT falou porra você tá louco você não sabe o que tá acontecendo aqui fora porra nós estamos ganhando da Globo todo dia tava bombando bombando 50 pontos de audiência não sei o que eu falei meu irmão não quero saber de porra nenhuma eu quero ir embora o Silvio me sacaneou eu quero ir embora eu quero ir embora enfim fui embora pra casa ninguém teve coragem de falar isso pro Silvio o Silvio acordou de manhã e a casa primeira casa dos artistas era colado muro com muro com a casa do Silvio Santos no Morumbi inclusive ele fez um corredor meu que ia dentro da casa um dia eu tava imitando a 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 assim, em cima da pia, que tinha um espelho que tava o Silvio Santos do outro lado de pijama com os filhos, assistindo aquele pijama, tinha água pra trabalhar assistindo o programa aí, pô, eu peguei, cara, eu falei não, eu fui embora, aí, pô o Silvio faz o cabelo no Jassa antes dele gravar, aí, pô ele foi pro Jassa, e, pô eu fui pra casa, quando eu cheguei em casa meu irmão, eu vi, tinha uma multidão de repórter na frente de casa falei, caralho, meu irmão, e todo mundo falando aí, eu desci, os caras, não queríamos fazer uma coletiva, eu falei, não, vou receber todo mundo e tudo, e, porra, e todo mundo que tava comigo, começou a falar, cara, você é louco como é que você sai de um programa que tá fazendo sucesso, não sei o que, enfim, aí, porra eu ia começar da coletiva o Jassa fala pro Silvio Santos você vai acabar com a casa, ou já acabou? aí o Silvio virou e falou assim, por que acabar com a casa? Não, a casa acabou, pode tirar do ar, e o Silvio o Silvio me contou isso, e o Silvio falou assim mas por que, Jassa? Ele falou, o Frota foi embora, e aí o Jassa fala pro Silvio, porque contaram pro Jassa, que eu havia pulado o muro e corrido pela Avenida Morumbi, mas nunca existiu isso não pulei o muro, o muro não pulei o muro, eu saio pela porta normal, é uma mentira, mas contaram isso pro Silvio, aí o Silvio acabou de fazer o cabelo no Jassa e foi pro SBT, chegou no SBT aí as pessoas contaram, não, o Frota resolveu sair e tudo papapá, não quis ficar manda ligar pro Frota aí, porra, eu tava sentado na sala, com toda a imprensa chegou a assistente de direção do Fernando Roncolheta com o celular na mão e fez assim, eu de frente pra ela e ela nas costas da imprensa, ela fez assim ó, o Silvio quer falar com você agora aí eu peguei e falei assim pô pessoal, me dá licença por favor, eu vou atender um telefone aqui aí não falei quem era peguei o celular e fui pra cozinha aí cheguei na cozinha falou, ele falou Frota falei, é o Silvio eu falei, ô Silvio, tudo bem? ele falou, porra por que que você saiu, Frota? eu falei, porra Silvio por que que eu saio? eu tô puto contigo não, eu falei saí por tua causa, cara ele falou, vamos fazer o seguinte você pode vir 5 horas aqui no meu no meu camarim que eu vou gravar hoje eu quero que você venha aqui eu falei, tá bom, eu vou não ia falar não pra ele aí eu fui quando foi 5 horas fui eu pro SBT de novo aí cheguei no SBT tá manda eu entrar aqui o Frota aí eu entrei tá o Silvio com uma calça uma cueca sambacação uma camiseta branca tipo essa que você tá usando fritando um ovo com queijo e um bife faz filhacinho no bife aí ó fazendo um filé fazia mesmo aí eu sentei fumaça no cacete fumaça no cacete eu sentei na parada e fiquei ali aí o Silvio quer comer Frota? falei, não aí eu falei, puto será que eu falo que não? eu sempre comi aquele filhazinho aí eu fiquei naquela coisinha aí ele sentou comigo cruzou a perna e falou, por que que você quis sair? aí eu expliquei essa história que eu contei pra você você errou você não podia ter mandado a imagem o VT pra dentro da casa você tinha que mandar só pra fora da casa você acabou com o meu jogo por que que eu vou voltar? não Frota vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte você tá vendo o sucesso que o negócio tá fazendo você volta eu falei, Silvio na regra diz que não pode ele falou a regra sou eu a regra sou eu você volta se você chegar dentro da casa e algum dos participantes levantar a mão e argumentar o Frota saiu quebrou a regra e não pode voltar você sai mas se ninguém reclamar você fica eu falei, tá bom aí veio alguns diretores tava o Leon tava o o Rodrigo tava o Rodrigo Carelli tava uma galera aí teve uns que falaram não, mas o Frota não pode o Frota vai voltar e ele me acompanhou até a porta da entrada ele saiu do SBT eu saí numa van ele saiu naquele carro dele saiu foi até o Morumbi chegou no Morumbi os caras prepararam o microfone de lá perto ele tava do meu lado ombro a ombro ele me levou até a porta e falou boa sorte aí eu falei tá bom aí eu entrei aí eu entrei e falei assim bom, eu não vou ficar de bobeira porque alguém pode virar e falar porra o cara saiu não pode voltar então eu já entrei meu irmão falando supla tu não acredita meu irmão tu é disco de ouro compadre Núbia tu tá na capa da Playboy porra Nana tu tá na sex tá iguara tu virou o rei do gueto meu irmão tu é o cara não sei o que coisa tava um sucesso fudido eu fiquei três horas falando só coisas boas de sucesso e aí ninguém falou porra nenhuma e aí eu fui até a final da casa tu chegou tu ficou